Estamos chegando ao final desse gria prático da mixagem, eu criei aqui um folder track chamado Submaster, vou tirar ele aqui, essa eu vou mostrar, vou deletar, pronto, vou criar um novo track, vou criar aqui embaixo que fica mais fácil pra gente se localizar, seleciono o track, o último que eu quero, boto ele lá em cima, eu não disse a você que o folder track é um folder que vai botar todo mundo dentro dessa pasta aí, vou aumentar aqui, formas, pastinha, todo mundo que tiver embaixo, esse canal vai gerenciar, beleza? É assim que a gente vai fazer. Eu já tenho aqui, meu kit aqui, meio de uma pre-master, tudo isso aí é do próprio Ripper, só esse aqui que é da Waves. Aqui no Ripper também tem um limite, é da JS, você bota aqui, JS Limit, esse aqui, Master Limit, vou botar ele aqui pra mostrar a vocês, eu vou tirar esse aqui da Waves, só pra mostrar a vocês, você vem aqui, coloca aqui, limite, bota 0.5, vai até duplicar, 0.5, e aqui você vai descendo a menos 3, 0 aqui, sempre o refrão, a parte forte, ó. Ah, não mandei ainda, agora tá. Mais um. Olho no Master, hein? Pode aumentar aqui, ó. Pronto. Esse canal Submaster aqui, eu vou mandar o quê? Pra eu ouvir minha mix, mandar pro meu celular, o grupo de WhatsApp da banda, mandar pro cliente, mas quando eu for mandar pro Master, eu vou desabilitar, certo? Porque aqui, ó, mixagem, foto, colo 0, ó, tem a mixagem aqui, menos 6. Eu não masterizo. Eu acho que masterizo, a masterização é um, é o final de todo o processo, né? Então eu não masterizo, então eu uso esse canal Master aqui, pra mandar pro cliente, ouvir a banda, ouvir como é que tá mix no celular, porque se você mandar aqui do jeito que tá, vai ficar muito baixinho. Já tive trabalhos que eu usei, eu mesmo masterizei dessa forma aí e fui embora, sabe? Tudo vai depender do orçamento. Você pode masterizar em estúdios no mundo todo, hoje, no Abey Road tem estúdios de masterização, tem aquele Carlos Freitas, tudo vai depender do seu orçamento. Tem aqui Tecnos de Salvador, que eu também indico, posso indicar pra masterizar, mas enfim, eu uso também, já tá aí no link, aquele site, o Lander, né? L-A-N-D-R. Eu tenho uma conta lá, então quando eu tenho um trabalho que vou precisar masterizar lá, que o orçamento não dá pra mandar pra masterização pessoal, humana, eu uso o Lander, que eu gosto muito. Assim, recomendo, cara, porque por dizer que eu vou masterizar é muita cara de pau, né? E outra coisa, como é que o Lander funciona? Basicamente, ele vai fazer isso lá com sua mixer, certo? Então, o Lander funciona assim, você vai fazer o upload da sua mix, sem os presets aqui, sem os plugins no canal master, vai ouvir a prévia, você vai ter lá as opções de master, ouve. Geralmente, quando você bota um plugin de master, alguma frequência, algum instrumento se sobressai, fica de mais ou de menos. Então, se houve aquela prévia, caso não te agrade, alguma coisa ficou fora do seu gosto, que você quis na mix, você volta na sua mix, faz a correção, faz outro render, manda de novo pro Lander. Então, você vai fazendo esse ping pong, até que a masterização do Lander chegue no seu ponto. Beleza? Então, para finalizar a mixagem, aqui eu botei no canal master, vou deixar aí para vocês copiarem a compressão. Olha lá, a cor fechou já, ó. Não é quase nada de compressão, ó. Tá pesadou, ó. A frequência é assim, cortou. Vou até copiar, vou deixar aí que vocês copiaram, ó. O salvo. O salvo. Esse aqui eu deixo de ver que eu não tenho nada. O salvo. 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 Vai mandar para master. Então, vamos lá. Aqui você vai botar o, o nome da música, né? Geralmente eu boto aqui ó, o nome da música. Eu boto mix 02. Porque se eu tiver que fazer alguma alteração. Pô, o baixo ficou muito grave. Aí eu venho aqui ó. Ajeito. E venho aqui ó, Save Project. As. Não marco aqui ó. Deixo aqui desmarcado. E vou salvando aqui ó Mix 2, Mix 3, Mix 4. Que eu tenho todos os projetos de mixagem Até chegar no ponto comum Então vamos lá Render A master Aqui você tem o projeto todo Aqui só o O time selection Isso é útil Porque quando você vem aqui Aqui na música, na gravação Você tem aqui a contagem A contagem Então você não quer que isso aí vá para master Então você pode simplesmente Selecionar aqui Solta, diminui a tela Dá o shift Vem aqui E seleciona o texto Então quando você vier no render Outra coisa legal Seleciona uma, dá o coma de A Faz já um fade aqui A música terminar Essa música termina com uma guitarrinha Pronto Beleza garoto E aí vai dando Ah o S W volta para o início Só para a gente visualizar Render Então Time Selection Que eu vou descartar esse início Que seja Bota aqui o nome da música Mixagem Aqui é onde eu vou salvar Eu gosto De No projeto Estudo Mix Nairo Eu faço uma pasta chamada render Onde eu vou organizando Eu fico organizado O cliente quer Nairo, mande aí a versão da Mix Eu já tenho aqui minha pasta render Eu crio essa pasta Aqui agora aqui 44 Que é o padrão do CD Aí você tem que saber o seguinte Vai mandar masterizar Se você estiver gravando em 48 Ou o que seja Você vai manter o padrão aí E vai saber lá do seu masterizador Como é que ele quer o arquivo Lá no Lander ele pede em 44 16 A gravação está em 24 aqui Mas eu botei 16 44 Wave Pronto Aqui eu posso Secundário formate Eu posso até mandar aqui já em O MP3 Beleza Ele já vai salvar o arquivo Em O MP3 Pronto Só daqui Eu já fiz isso Então lá na pasta Estúdio Eu já tenho aqui Aquela configuração toda Que eu mostrei A pasta de Audio 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 Backup E o render Já em wave E MP3 Certo turma Então isso aí é um processo É um guia prático Você seguindo esse passo a passo aí Eu garanto a você Que você vai ter um resultado Satisfatório Nas suas primeiras mixagens Lembre-se Lembre-se Os livros Educar os ouvidos Ok Espero ter ajudado aí Contribuído No nosso aprendizado Obrigado E aí E aí E aí Obrigado.